Não se esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo e ativar o sininho para receber as notificações. Agora, para o vídeo. Tipo cósmico, luz, mágica, som, são muitos dos tipos já criados por fãs para serem adicionados aos jogos. Mas, tem um aqui que não precisa. O tipo som, ele já existe. Mas é um pouco complicado. Na terceira geração, uma nova mecânica foi adicionada. O subtipo som. Bom, existem mecânicas completamente especiais e específicas envolvendo o som. Por isso que ele é chamado de subtipo. Para me facilitar nesse vídeo, eu vou me referir ao subtipo como tipo, mas vocês já entenderam que é apenas um subtipo. É só para poder eu facilitar a hora de falar. Mas, eu tanto falei, o que é um subtipo? Bom, subtipo é algo que não alcança um dos pré-requisitos necessários para ser considerado um tipo. Interação entre tipos, mecânicas, exemplos e pokémon. No caso do som, o que falta é o pré-requisito de interação entre tipos. O som não possui nenhuma fraqueza ou resistência no mundo pokémon. Mesmo que existam imunidades, elas não são referentes ao tipo em si. E sim, ao pokémon com uma habilidade ou algum item. Existem mecânicas exclusivas e específicas sobre ele. Habilidades, mecânicas novamente, golpes e até pokémon. Então, vamos explorar tudo que a gente sabe sobre o próprio tipo som. Existem três habilidades exclusivas do tipo som. Soundproof, que deixa o pokémon imune a golpes do tipo som. Mas, não é só isso. Na terceira geração em Fire Head Leaf Green, pokémon dormindo com essa habilidade não podiam ser acordados com a Pokéflauda. Sua tradução literal é a prova de som, ou insonoro. É um pokémon que não é afetado por qualquer som. Então, dá pra perceber que, além da habilidade, já tem uma mecânica envolvida nela mesma. Punk Rock é uma outra habilidade. Ela aumenta o dano de golpes do tipo som, em 30%. Além de diminuir pela metade o dano recebido por outros golpes do tipo som. É uma piada. É uma piada com estilo punk. O dano que pode causar com danos de som é maior por eles serem roqueiros. Além de existir uma imunidade com som, já que a maioria deles convive com som alto o tempo todo. Como essa habilidade é atualmente exclusiva do Toxtricity, existem alguns golpes bufados pela habilidade que ainda não tem como funcionar em conjunto. A maioria dos golpes do tipo som que você já conhece também são bufados, mas esses aqui são os únicos que a gente nunca viu ser utilizado em conjunto com ela. Bug Buzz, Clanging Scales, Disarming Voice, Echoed Voice e Respell, Relic Song e Sparkling Aria. Esses são os golpes a qual Punk Rock nunca serviu junto. E por último, a última habilidade é a que transforma qualquer golpe do som em água. Liquid Voice. Ela serve pra linha evolutiva de Primarina, que é a única que consegue acesso a essa habilidade, pelo menos por enquanto. A sereia chegou a um nível de onde consegue infundir na sua voz a energia da água. Não necessariamente tem algo a ver com bufar, melhorar, piorar o som. Só transformando todos os golpes que são o som em uma outra coisa. Isso mostra que o próprio Game Freak já sabe da existência do som, da importância que tem nas mecânicas envolvendo esse tipo. E agora que a gente sabe sobre todas as habilidades exclusivas do tipo, ela ainda possui algumas outras mecânicas exclusivas dela. Que, pra ser sincero, são bem interessantes. A interação entre Pokémon é algo importante pra considerar algo como o tipo. Aqui, por exemplo, golpes de som, eles podem ser parados caso o Pokémon tome um Throat Chop. Mas não é com que o Pokémon acertado fique dois turnos impossibilitados de usá-lo. Se o Pokémon usar um golpe do tipo som segurando o Throat Spray, que é um item, ele vai boostar o seu ataque especial em mais um, assim que ele consumir o item. É a mesma coisa do que qualquer Barry, só que não pra se defender, mas sim pra atacar. Além de que, todo golpe afeta Pokémon atrás de Substitute. Dá pra perceber a real importância de você poder combar e contra-atacar alguém que tá atrás de um substituto. Isso dá uma terceira dimensão ao tipo, fazendo com que ele tenha mais destaque em certas situações e trazendo à tona sua verdadeira importância. Eu não vou comentar de todos os golpes de tipo som aqui, senão o vídeo seria extremamente longo. Então, vamos falar de algum deles. Como Boom Burst, que é um dos golpes mais fortes do tipo som. Bug Buzz, um extremamente forte pra insetos. Overdrive, que chegou na última geração com Toxtricity. E Ery Spell, que também chegou na última, mas é o golpe especial do Slowking de Galar. Eles são golpes extremamente fortes ofensivamente, mas também existem alguns golpes de suporte. Bug Buzz, Confide, Heal Bell, Perish Song e Parting Shot são os que normalmente a galera não sabe que são do tipo som. A sua lincagem vem de eles estarem comentando, cantando ou gritando, falando e xingando outro Pokémon. E isso também é som? Afinal, falar é som? Bom, de qualquer forma, existem alguns Pokémon também que são importantes da gente mencionar a sua lincagem com o tipo som. Eles automaticamente seriam Pokémon do tipo som caso ele deixasse de ser um subtipo e virasse um tipo por completo. Vamos para alguns deles. O Noivern, ele é baseado numa caixa de som. E uma piada com capacidade de eco-localização ou o bio-sonar dos morcegos. Swobat e Zubat também poderiam ser considerados Pokémon do tipo som. Mas dá pra ver claramente que Noivern foi feito exclusivamente com isso em mente, como um Pokémon ancestral e o rei dentre os morcegos. O dragão rei entre eles. Ih, bom, ele tem a caixa de som na hora da orelha. É. Um outro que também é bem na cara é o Explode, o Pokémon Orgon. Não esse Orgon. É o piano de metal extravagante. Ele foi o primeiro Pokémon som a existir. Eu sei que tem outros na lista que vieram antes do Explode existir, mas as mecânicas foram criadas em torno desse Pokémon especificamente. A sua linha evolutiva inteira é baseada em coisas diferentes. Um Bongo, uma caixa de som e agora um Orgo. Os três instrumentos e ou produtos coisas que podem produzir som. Talvez aqui foi a primeira vez onde o Game Freak pensou em adicionar mais um novo tipo. Krikatoon ou... É o Pokémon como Prime mais famoso entre os Pokémon. E não é por nada. Ele, no caso, é baseado num grilo violinista cantor. Grilos são conhecidos por fazer altos barulhos na época de casalamento e o Pokémon não seria diferente. E é ainda engraçado comentar que o visual do Krikatot é totalmente baseado em um condutor de orquestra. Toxtricity, Punk Rock, a sua habilidade por si só já explica muito sobre ele. Ele é um punk e roqueiro. O Shatot é o Pokémon mais som entre os Pokémon som. A Kakatua falante Shatot é o único Pokémon nos jogos a falar. Claro, por causa de um golpe. Chatter ou Chatter. Ele permitiu ao dono do jogo fazer o Pokémon repetir algo dito no microfone do DS. Mas não deixa de se falar. O Pokémon tem muitos detalhes. A colcheia na sua cabeça. O rabo em forma de metrônomo. Além dele ser em si um pastor ou falante. Seismitoad é um dos que mais precisa de explicação. Ele é baseado em sapos. Mas seu design também é baseado em altos falantes. Seu nome vem da mistura de Toad, que é sapo, e seismic, sísmico, atividade sísmica. Seu tipo terra vem daí. Mas com isso também vem um pouco da capacidade de controlar e entender sons. As ondas sonoras que produziram o abalo sísmico. Seu nome japonês fala sobre os barulhos que o sapo faz. Seus animações envolvem o Pokémon mexer suas bolhas pra fazer barulho também. Então, é. Ele mexe e abala sismicamente os lugares através do som. Meloeta é só uma dançarina. Chameco é apenas um sino. Primarina, uma primadona. Aldino é um Pokémon enfermeiro que usa sua orelha estetoscópio pra ajudar a curar os Pokémon. Então, há boa audição. Mais um. E por último. E o melhor de todos. Maractus. O Pokémon é baseado em um cactos, mas também em uma maraca. Um instrumento musical de origem latino-americana. O Pokémon tem animações que o mostram dançando e usando suas orelhas como os próprios instrumentos são. Acho que tem muito mais coisa que se pode falar sobre o tipo som. E não só ele, na verdade. Que tal um outro vídeo ou uma série de vídeos sobre se outros tipos novos fossem adicionados? Ou existissem novos tipos? Ou o tipo som em si fosse formalizado como algo mais igual aos outros? Deixe aí nos comentários o que você acha. E, bom, a gente pode acabar fazendo. E, bom, a gente pode acabar fazendo.